Veja como ficou minha primeira obra de arte feita em cimento. Aqui meu dog estava recebendo ainda uns ajustes. Aqui estava no meu quarto para fazer as patinhas, porque o piso é plano. Aqui é no quintal onde estava sendo construído. Essa parte aqui deu mais trabalho, porque a cabeça requer mais cuidado para sair o mais parecido possível, com um dog de verdade. Aqui ele já estava pronto na calçada da minha residência. Ficou muito lindo. Essa parte era quando tinha aplicado massa acrílica, por isso ele está branquinho assim. Bom, esse foi o meu primeiro vídeo do canal. Obrigado por assistir. Obrigado.